O cara fala que a porra do dinheiro não te traz porra de felicidade? É, ele quer ver não trazer, né? É tomar no rabo Sem dinheiro muita coisa não é possível, né Nego? Tá, certo que não vai te trazer muitas coisas, mas se proporciona muitas coisas legais Sim Um trem de ferro passando na rodovia É trem de ferro, mas é um bitrem Não, Juliette, o que é aquilo? Juliette E qualquer um vai pilotar um negócio aqui ainda não, tá? E essa é a Bambom Essa é a Bambom Nossa, o Bambom Bambom